Essa Copa do Mundo está cheia de emoção, hein? Hoje nós tivemos aí jogos em que teve um momento, daqui a pouquinho eu queria falar, mas teve um momento em que a Alemanha e a Espanha estavam eliminadas. Meu amigo, 7-21. O que nós vamos começar falando? Do Brasil, Kine? É isso mesmo, Samuel Sintra. Vamos começar falando do Brasil, que está preparado para chegar amanhã contra a seleção de Camarões. Daniel Alves realmente é o capitão do time. 39 anos, superou o Thiago Silva. É o capitão mais velho da história da seleção brasileira. E o jogador também da seleção brasileira, com maior idade, a disputar um jogo oficial de Copa do Mundo como titular. Um feito danado. 16 anos atuando junto com a seleção brasileira, o Daniel Alves. É uma carreira e tanto junto da seleção, hein, Samuel? Pois é, não há o que se discutir em relação àquilo que já foi feito. O que muito se pontua é se realmente o Daniel Alves agora merecia ir para a seleção ou se poderia dar oportunidade. teve aí, é claro, resposta de Tite e do próprio Daniel em relação a isso. Agora, tem muita gente que pode morder na língua, né? Porque se ele entrar e jogar bem e fizer aí, quem sabe, gols e se destacar na Copa do Mundo, aí, meu amigo, vai ser um Tite Zagalo. Vai ter que me engolir? Vai ser, vai ser, com certeza, viu? Bom, a seleção está se preparando para ter o atacante Neymar de volta ao time já nas oitavas de final, já que sua recuperação de uma lesão no tornozeiro está evoluindo bem, segundo o Kleber Xavier, auxiliar técnico do Tite. O atacante do Paris Saint-Germain esteve novamente ausente do treinamento hoje, quinta-feira, e o Tite preparou toda a equipe lá para enfrentar o Camarões com o time reserva mesmo. Bom, a vaga já está garantida, né? São duas vitórias, então vai ter esse rodízio com alguns jogadores e o pessoal podendo descansar para a partida das oitavas de final na segunda-feira já, tá? Caso a seleção termine em primeiro do grupo. Bom, os laterais, Alexandro e Danilo, que também se recuperam de lesões, fizeram parte do grupo que treinou nesta quinta e devem estar à disposição para a fase do mata-mata, já deve estar garantido aí que eles atuem, vão estar pelo menos à disposição nas oitavas de final. Bom, vamos aguardar aí até semana que vem, né? Final de semana, depois do jogo, o médico da seleção brasileira, o doutor Rodrigo Lasmar, passando especificamente a situação dos jogadores para os próximos compromissos. E como você falou, o Tite e o Daniel Alves participaram hoje da coletiva de imprensa da seleção brasileira e falaram, e a gente ouve eles aqui agora, o Dani e também o Tite. Vamos conferir o que eles disseram aqui no JR23. Minha missão na seleção brasileira é entregar o meu melhor, em pró da seleção brasileira. É evidente que temos 26 jogadores com a mesma capacidade aqui de executar, só que cada momento nós temos um plano e cada momento nós devemos seguir o plano. E é o que nós tratamos de fazer, seguir o plano. Eu acho que nos dois jogos que eu não estive, o nosso time necessitava na minha posição de melhor defesa. Eu sou um bom ataque. Então eu acho que esse é o plano, esse é o plano que nós temos traçado aqui, de saber como é que joga o teu time, saber como é que vai demandar do teu serviço. E eu estou a serviço da seleção brasileira. Essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz. A gente tem jogadores com características diferentes. Quando ele fala de ataque, eu trago um pouquinho mais para trás, que é de construção, de armação. É um jogador que tem virtudes técnicas impressionantes. E quando se vê ele no dia a dia treinando, elas impressionam. E por isso que ele tem essa longevidade em alto nível. A exigência dele não é física, até porque ele nunca foi um jogador físico. A exigência dele não é velocidade, até porque ele nunca foi um jogador de velocidade. Ele é um jogador técnico na sua essência. E compete a nós, compete a mim. Dá uma estrutura conforme o jogo for, conforme o jogo pedir, poder entrar, para ter essa possibilidade de utilização ou de um outro jogador que faça uma função mais de marcação, como o caso do Danilo, ou de mais força e de saída de velocidade em condução, que pode ser o militão, dessas variáveis. O Brasil tem 26 grandes atletas e uma grande equipe. Agora o comparativo com as outras é a mesma resposta anterior. Ele não tem, vocês acompanham os outros jogos, eu não tenho tempo para isso. Não dá. Eu até me desculpei em cima de uma tragédia que aconteceu no Brasil, porque eu não tinha informação verdadeira dela. Tamanho o foco, tamanho o envolvimento que tem e a responsabilidade que nós temos no momento. É o tempo de ficar, de jantar ali com a família pós-jogo e vamos embora de novo. Sabe? Então, a gente fica centrado e focado nesse... Esse é o Tite, portanto, na coletiva de imprensa, junto com o Daniel Alves, falando sobre essa próxima fase, esse próximo jogo contra Camarões amanhã, e esse momento da seleção brasileira com jogadores reservas. Então, é aquilo que você falou, muita gente pode pagar a língua amanhã com o Daniel Alves em campo. Eu não duvido disso não, viu Samuel Cintra? Eu acho que o cara tem um coração, eu acho que ele tem um coração. Não é um... de longe o Daniel Alves, que já foi um dia, mas pode entrar em campo e pode surpreender muita gente. É, qualidade técnica, ele provou, né? Não é à toa que é o maior campeão, né? Um dos maiores campeões e jogadores brasileiros a levantar títulos. Não está numa boa fase, está praticamente, digamos assim, no encerramento da carreira, mas com certeza, como última oportunidade, talvez na seleção, vai entrar com aquela garra que todo mundo já conhece.